Oi, tudo bem? Eu sou o Clegro Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de ferramentas de medição, esquadros, ah, e tem a dica da palma. Pois bem, meus amigos, nesta série que nós estamos fazendo, estamos já encaminhando, falamos de ferramentas diversas, falamos de planas, falamos de outros, hoje nós vamos falar de um conjunto de ferramentas que às vezes fica um pouco fora assim do nosso investimento, daquilo que a gente acha que é principal em uma marcenaria, que são as ferramentas de medição e as ferramentas de esquadrejamento, as ferramentas de precisão para que a gente possa fazer um móvel bem legal. Existe uma tendência, e eu sempre falo isso, da utilização da chamada trena, que é esta ferramenta aqui, trena. Eu quero dizer uma coisa assim, que a trena é para se usar para fazer medidas grosseiras, ela não é uma ferramenta de precisão, por uma razão muito simples. A trena tem aqui, na sua ponta, um biquinho, que na verdade é um gancho, onde a gente engancha lá, né, e esse biquinho, ele tem uma falda. Por quê? Porque quando a gente coloca ela para lá, engancha ela aqui para fazer uma medição qualquer, esse biquinho anda. Quando a gente vai medir por dentro, esse biquinho vem para cá. Esse movimento, ele nem sempre é perfeito e dá diferenças. Às vezes por problemas da própria fabricação, às vezes por enferrujou, às vezes por pó, às vezes por outros fatores quaisquer. Então, não é uma ferramenta de precisão. A gente vai fazer uma gaveta, e a gente mede lá, e de repente dá um milímetro de diferença, e a gente acaba fazendo um milímetro a menos, um milímetro a mais, e isso pode dar diferença, por exemplo, numa gaveta. É claro que se a gente começar a trabalhar desde o início com a trena, e for até o final da nossa fabricação com a trena, talvez não tenha problema nenhum. Se tiver algum erro, o erro vai ser sempre o mesmo. Mas eu sempre digo assim, a trena é para aquela medida no pátio. A gente vai lá cortar uma prancha, a gente vai lá mede, corta, e traz para a oficina para utilizar uma ferramenta chamada método. Essa é a ferramenta da marcenaria. Existem, inclusive, métodos de dois métodos. Eu, particularmente, gosto do método, sim, porque eu acho que é mais preciso, ele é mais tranquilo de se trabalhar. Existem, basicamente, três materiais. O método de bambu, que é esse que eu estou usando aqui, o método de plástico, e o método de metal, que é o mais caro, que eu acho que não é muito legal para a marcenaria. Eu prefiro sempre o de bambu. Eu quero mostrar para vocês o método, título de curiosidade, já mostrei em outras ocasiões aqui no canal. Esse é um método Rabone, de origem inglesa. Ele é completamente diferente. Ele tem quatro, ele abre de uma forma completamente diferente dos demais métodos nossos aqui ocidentais. Essa é uma fábrica muito antiga na Inglaterra. Não sei se ainda funciona. Então, a título de curiosidade, o método da fábrica Rabone. Pois bem, gente. A partir dos métodos, nós temos aquelas ferramentas que vai nos fazer com que a nossa peça, a nossa, nosso móvel, fique perfeito. Nós temos aqui um esquadro, que é um esquadro de madeira, fabricado por um marceneiro muito antigo, que eu recebi esse esquadro de presente. Ele é super preciso, mas ele é um esquadro grandão. A gente poderia dizer até que ele é um esquadro de carpinteiro, porque ele não tem a parte de dentro aqui. Então, a gente não consegue fazer a medição dentro. Agora, a parte de fora, a gente consegue trabalhar com ele perfeitamente. Então, ele é um esquadro de carpinteiro, para trabalhar em obra, que eu acho muito bom. O esquadro de marceneiro, normalmente, é bom a gente ter dois esquadros. Até tem pessoas, tem marceneiros, que tem um pequenininho, que é o chamado esquadro de torneiro mecânico, de metal bem pequeno, para a gente poder chegar, assim, em lugares menores, para a gente poder verificar o esquadro. O importante é a gente ter dois esquadros, e o importante também, é a gente ter esquadros que tenham esse corte aqui no cabo. Essa parte cortada aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a chamada meia esquadria, ou seja, 45 graus. Aqui nós temos o 90 graus, e aqui nós temos, então, o 45 graus, que é para fazer a meia esquadria. Dois, 45 graus, dá 90. Então, a gente pode cortar assim, mede aqui, faz assim, faz um beco. Então, o esquadro que tem é o 45. Existem muitos esquadros, às vezes até esquadros de boa qualidade, que não trazem a angulação de 45 graus. Isso é importante da gente ter, porque a gente vai precisar. Muitas e muitas vezes, nós vamos precisar. Em último caso, a gente tem este, que é o chamado esquadro combinado. Esse aqui é o múltiplo esquadro, ele tem essa parte que também se pode jogar lá para frente, e fazer, aqui é um esquadro de 90 graus, a gente pode colocar, fazer uma conferência, ou fazer mesmo uma marcação. E aqui, ele tem um nível, que para nós, marcenaria, é uma coisa que não interessa muito. Ele tem um, a maioria deles tem esta agulha, que é uma agulha, digamos, para riscar, né? Então, a gente precisa fazer um risco, a gente coloca ali e faz um risco com agulha, uma agulha marcadora. Existem alguns, inclusive, que tem um furinho, onde a gente coloca a agulha para fazer a marcação. Esse esquadro, ele é interessante, porque além dele ter essas peças diferentes, ele tem aqui, ó, uma meia esquadria. Então, aqui nós teríamos o 45 graus, né? Aquele mesmo que tem naquele esquadro ali. Aqui nós temos o 90 graus. E ele tem uma outra peculiaridade muito legal, que se usa... Eu não vi ninguém indicar isso nos próprios fabricantes. Mas ele funciona também para a gente medir profundidade. Então, a gente está ali na profundidade, a gente coloca assim, né? E trava ele e a gente sabe que aquela ali é a profundidade, a medida da profundidade que a gente vai usar. Isso, por exemplo, em colocação de fechaduras de porta, isso é muito legal. Porque tem aquela chapinha que vai no marco, chamando chapa-testa, que a gente coloca ali e, às vezes, a gente não consegue precisar exatamente onde é que está a lingueta da porta para que ela fique perfeita. Então, a gente usa no vão da porta, entra a porta e o marco, vai lá, fecha a porta e coloca lá na lingueta e acha a profundidade perfeita, bota a chapa-testa naquela medida e fica um serviço extremamente bem feito. Eu uso muito esse esquadro exatamente para fazer essa medição da profundidade da chapa-testa. Além dos esquadros, nós temos uma outra ferramenta, que é esta aqui, que ela é uma ferramenta que eu diria assim estranha para muitos marceneiros, mas hoje em dia eu devo dizer que ela é bastante utilizada. É uma ferramenta chamada suta. Eu, vou contar essa história, eu era jovem, lá pelos meus 18, 19, eu estava fazendo uma obra lá na minha casa e a gente ia fazer uma escada. E aí eu achei que escada era uma coisa fácil de fazer, né? Eu digo, é, vou fazer uma escada. Aí cortei lá as madeiras, botei lá a escada e meio que me atrapalhei um pouco, porque deu uma hora que o negócio não começou a não dar muito certo. Porque tinha a altura, tinha o passo, tinha uma série de coisas na escada com um negócio meio complicado. Aí a minha mãe disse assim, por que que tu não chama o Thelma? O Thelma é um tio meu, que era carpinteiro, já contei várias histórias dele aqui. E aí eu disse, será? Aí liguei para ele e tal, né? Ele morava na outra cidade e ele foi lá. Aí chegou lá, olhou a obra assim, disse, pô, se eu soubesse, eu tinha trazido a minha suta. E eu fiquei assim, tipo, suta? O que seria a suta? A suta é esta aqui. Esta é a suta. Por que que ela é importante? Porque ela é um esquadro móvel. A gente pode diminuir e a gente pode aumentar o ângulo. Isso aqui, para quem trabalha com móveis de parede a parede, por exemplo, armários, isso aqui é uma peça extremamente importante, uma ferramenta muito importante. Porque se a gente tiver um armário, tiver um móvel que vai em um canto de parede, a gente precisa ir lá e conferir o canto. Porque a gente imagina que ele está em um quadro e a gente vai lá, verifica que ele não está, que ele está errado. Se ele estiver assim, o nosso armário não vai entrar. Se ele estiver assim, o nosso armário vai ficar com uma fresta aqui na frente, vai ficar horrível. Então esta é uma ferramenta que não pode faltar na nossa caixa de ferramentas, conhecida como suta. Pois bem, meus amigos, agora eu quero falar de duas, duas não. Eu tenho duas aqui, mas é de uma ferramenta muito especial, que é o chamado graminho. Aqui eu tenho um graminho muito antigo e ele tem, esse graminho tem um parafusinho apontadinho ali, que ele faz, então ele tem até umas peças de metal aqui, de latão, de bronze e tal, de proteção. Para que serve o graminho? O graminho serve para a gente fazer uma regulagem de uma largura e fazer uma marcação nesse sentido assim. Certo? Esse aqui, por exemplo, como vocês podem ver aí, ele risca, faz uma marca na madeira. Então tem que ter um certo cuidado, porque de repente não é interessante que a nossa madeira fique marcada. Outras vezes é interessante. E este outro aqui é um graminho que me foi presenteado, um colega marcineiro aqui de Porto Alegre, o Carlos Aliate, me presenteou, que é um pouco mais simples, mas extremamente eficiente. que por acaso está na mesma medida, ele tem uma tampa de caneta, que a gente pode então riscar, ao invés de fazer a marcação, faz o risco. Então o graminho é uma peça fundamental na nossa marcenaria para a gente poder fazer, se eu quisesse fazer uma marcação em toda a volta desta pequena gaveta, eu faria tranquilamente, sem me disfarço, sem precisar ficar medindo aqui, medindo lá e tal, eu conseguiria fazer toda essa transposição. Então, isso é muito legal para fazer encaixes, tipo a rabo de endurinha, para fazer encaixes, tipo malhete, e a gente faz uma marcação e vai lá e passa, certo? Bom, quando eu falei no esquadro, há ocasiões que a gente não tem um esquadro, por exemplo. Então, como é que a gente confere o esquadro de uma determinada peça que a gente está montando, que a gente está prendendo ali nos grampos? A gente faz a medida das diagonais. Por exemplo, esta gavetinha, as diagonais, esta diagonal aqui, mede 29 centímetros e 9 milímetros. Se eu olhar esta outra diagonal aqui, ela tem que estar exatamente na mesma medida. Se ela tiver as duas diagonais na mesma medida, significa que a nossa peça está, obrigatoriamente, no esquadro. Essa é uma conferência que a gente sempre tem que fazer, quando está montando móveis, às vezes, no lugar. Porque a gente leva o móvel, às vezes, na viagem, ele dá uma torcida e tal, alguma coisa, a gente coloca ele lá no local e mede as diagonais, para ver se ele está exatamente no esquadro. Certo, gente? Bom, este é o nosso pequeno passeio, então, pelas ferramentas de medição e os nossos esquadros e graminhos. E agora, a gente tem o famoso quadro, que eu nem vou falar da nossa régua, mas eu já imagino para que serve a régua. Então, eu vou chamar aqui a nossa colega Paula Miguel, que vai ter uma dica especialíssima. Dica da Paula. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o Kleber até deixou a mesa mais organizadinha para mim, o que é bem legal. Bom, hoje a minha dica é para quando a gente já está finalizando o móvel, faz parte do nosso acabamento. E como aqui no Madeira Prima, na Madeira Prima, a gente tem o conceito que é de restaurar e reutilizar tudo o que for possível dos móveis, eu e o Kleber costumamos dar uma atenção especial para as ferragens. E eu vou falar especificamente das ferragens que são feitas, produzidas de latão ou bronze. E aqui, eu deixei uma de molho para mostrar para vocês, ou tentar mostrar para vocês, espero que já tenha dado todo o processo químico, para tentar mostrar para vocês como o resultado é muito bom e é simples e fácil fazer. O que eu tenho aqui são puxadores. Ele está nessa mistura de vinagre com sal há aproximadamente uns 30, 40 minutos. A gente pode até deixar de um dia para o outro, colocar à noite e se preocupar só no outro dia, não tem problema, ficar a mais. Às vezes a gente consegue um bom resultado em duas ou três horas, às vezes em 20 minutos e às vezes a gente precisa de 24 horas ou mais para deixar ele limpinho. As ferragens que são feitas de latão não costumam dar muito problema. Já as feitas em bronze trazem um problema que é chamado de zinabre. É quando ele começa a ficar escurecido e pode ficar preto mesmo. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês, aqui está a minha misturinha, vou pegar um bom brilho e aqui até trouxe um outro para vocês que eu não coloquei de molho. Para mostrar como ele está bem destruidinho, bem sujinho e que a gente vai, espero que a gente tenha um bom resultado. Bom, aqui está ele. Olha aqui, como vocês podem ver, às vezes até sem esfregar, ele já vai soltando e trazendo a corzinha dele de volta. Olha a diferença. Vamos ver no outro. Ele até, eu não sei se tem como mostrar, ele fica levantando uma fervurinha, uma espuminha e não para, continua. Vamos ver esse daqui, como ele vai ficar. Bom, uma passadinha de bom brilho, sem perder muito tempo, vou até molhar aqui de novo. Vocês podem ver que ele fica bem diferente. E agora é só continuar a restauração, depois lavar bem ele em água corrente. Pode passar um óleozinho e ele fica especial no móvel. A gente também trouxe aqui uma bigorna, vou trazer para vocês um pedaço de um trilho de trem, porque a gente também dá atenção e a gente não costuma trocar as dobradiças. Então, aqui ela ainda precisa passar por um processo de limpar, para retirar toda essa tinta, mas quando ela vem um pouco torta e às vezes a gente acha que não dá mais para usar, enfim, vocês podem ter certeza que dá para usar. É legal a gente pegar aqui, a gente tem uma bigorna, mas é uma mesa ou algum lugar bem firme e que a gente vai bater, então pode machucar, então a gente sabe disso. E trazer para o cantinho com um martelinho especial. Então, a gente vai deixando ela retinha e prontinha para uso. Eu trouxe isso para vocês porque eu acho realmente importante na finalização do nosso acabamento e do nosso conceito, que é sempre restaurar e, enfim, reaproveitar. Agora o Kleber vai voltar. É isso? É isso. Pronto. Para hoje é isso e ficou muito bom. Vocês viram, gente, que este aqui ainda ficou bem certinho a marca, onde foi retirado, onde teve molho e onde não esteve. E este aqui tem uma parte que parece até que é cobre. Mas, enfim, vocês viram que funciona. Isso é uma coisa muito caseira. E como a Paula falou, às vezes, de um dia para o outro, às vezes meia hora, às vezes vinte minutos, e aí eu polimento e estamos com o nosso móvel de volta à sua qualidade original. Porque nós aqui na Madeira Prima não jogamos nada fora. Às vezes a gente faz uma coisa, a gente faz uma certa limpeza e joga algumas coisas fora. Mas, no geral, a gente guarda. Porque sempre vai ter um reaproveitamento. Porque aqui a gente tem um conceito que nos acompanha desde que nós criamos esse canal, desde o nosso primeiro programa. E a Paula agora é a titular desse conceito. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. Mais verde. O futuro será mais verde.